Mais uma matéria em operação conjunta deflagrada na manhã de hoje Três investigados por integrarem um grupo criminoso que atuava na região do Baixo São Francisco Eles foram presos na cidade de Neópolis Dois outros investigados morreram em confronto Olho no olho no Tolerância Zero e bronca na tela A grande operação policial do Baixo São Francisco na manhã desta quarta-feira Participaram delegacias de Propriá, Itabaiana, COPE, Dipó, CPMI e Batalhão de Caatinga O objetivo? Prender uma quadrilha, tirar de circulação uma quadrilha que vem agindo no Baixo São Francisco há muito tempo Segundo informações do delegado Alisson Leal do COPE Esta quadrilha é responsável por um triplo homicídio registrado em 2001 na cidade de Propriá Com um detalhe, o alvo para ser morto não estava Eles mataram três pessoas fora da encomenda que receberam da organização criminosa Na operação de hoje, a polícia conseguiu prender três elementos Três elementos da mais alta periculosidade, segundo a polícia Um deles, policial militar, está sendo investigado E foi confirmada a sua prisão no final da manhã de hoje Outros dois integrantes da quadrilha, identificados como Sérgio Maia de Oliveira e Ítalo Sávio Alves Santos Reagiram, atiraram contra os policiais e morreram no hospital Chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e evoluíram a óbito A operação foi comandada pelo COPE Como falei, mas teve as participações de outras delegacias, como a de Itabaiana, o COPE, o de posto EPMI e o batalhão de Caatinga Com os acusados, a polícia conseguiu apreender duas pistolas e um revólver Os presos foram levados para o COPE, onde serão ouvidos ainda no dia de hoje Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero É com você, Cláudio Luiz